Música Ai que delícia chegando em Miami Beach Que delícia gente Ficou muito gostoso Ficou bom O cara sabe a flotar O cara sabe o que eu falei Oi gente Aqui era o aeroporto de Miami Eu vou estar Narrando algumas coisas Com o Delok Porque passou despercebido E aí eu acho interessante Narrar algumas coisas pra vocês Tá bom Música Música Onde a gente está O que é o aeroporto? Five Guys Mas eles devem falar com vocês Sempre vem com a gente Gente Five Guys é um lanche muito bom Super conhecido Alegria do povo Dois É o teu O que a gente está comendo amor? My Guys Parece lanche de escola né Tem um monte de lagarta aqui E aí é um mural Que o pessoal deixava Algum desenhinho do seu país E eu deixei no meu cartãozinho Na verdade eu não deixei no meu cartãozinho Eu desenhei o meu cartão E preguei no painel Música 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 Olha Olha que bonitinho Que eu fiz Vou mostrar pra vocês Música Música Vai cair? Pode cair Música Vou mostrar pra vocês Gente Eu não sei ficar Eu quero ir no banheiro Olha que legal Ó O banheiro é super limpinho Super protegido E tem uma senha Sabe como que é essa senha? Pra você entrar nesse banheiro? Sai na sua notinha do caixa O que você Se você Só pode usar o banheiro Depois que você consome alguma coisa Aí sai a senha Na notinha Gente Esse é o espaço Onde vai acontecer o jogo Agora estamos Tentando comprar ingresso Para assistir NBA NBA né? Chicago Bulls é? Miami Miami Beach é o Chene? Eu sei Não é Miami Beach Ai gente Eu não sei Eu sei que é o time de Miami Aqui Olha como é bonito Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que vira essa câmera Não tá virando Marina Onde acontece o jogo? Música 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 O que que a gente conseguiu agora? Comprar os ingressos né? Quais ingressos? Que eu não consegui nem falar É Miami Miami Heat Contra Chicago Bulls Uhul Chicago Bulls eu lembrei Agora esse Miami O que? Miami Heat Miami Heat É o time local Hit Miami Heat Eu ainda chego lá no inglês Contra Chicago Bulls Ai vai ser muito legal né? É Tornei NBA Uhul Gente a gente decidiu Depois da compra dos ingressos Pra hoje a noite Almoçar no Outlet Dolphin Que é super conhecido É um outlet menor Mas bem gostosinho E a gente resolveu almoçar No Cheesecake Factory Eu não consegui nem pegar Nenhum pedaço Isso aqui ainda A sua mão tacou tudo Aí Que cheira Não come nem a mala Não tem um churudo Hum Dá pro gasto Deixa pro gasto Dá pro gasto Eu sei que tu tá fumando Eu acho que foi pequeno Esse pedaço Papai agora tá feliz? Quanto? Agora melhorou o teu humor? Uhul Olha um pouquinho Hum Hum Agora a gente tá indo Ao Walmart Fazer compritas E que mais? Mais tarde a gente vai No jogo NBA E tá frio Tô tendo que comprar Um monte de roupa de frio Porque eu não trouxe nada Trouxe só roupa de calor Porque no Brasil Tava hiper calor Né? Mas é isso Gente Ó Vou mostrar pra vocês Gente Primeira vez que eu fui pra Miami Tava Na mesma época Tava muito quente Aqui é a Avenida Collins E dessa vez Tava muito frio Oi filho Essa avenida É a Avenida Collins Uma avenida bem conhecida Miami Beach Muito legal Olha o céu Como tá no plano Mas hoje não tá tão frio Tá assim? Tá não Tranquilidade Tranquilidade Chegou pra nós Tão guinchando amor Agora pro Walmart E depois? Pra nós E depois? Do NBA Gente Chegando no estacionamento O carro foi guinchado A gente deixou num lugar Que não poderia ter deixado Foi mal contato com o hotel E o nosso carro foi guinchado A gente teve que pagar Uma multa absurda De 300 dólares Hoje um sufoco Pra retirar o carro Na estrutura que eles ficam Né? Do guincho É... A gente chegou finalmente Pra distrair um pouquinho Né? Porque foi muito tenso Hoje o dia inteiro A gente foi pro Walmart Fizemos toda a programação E chegamos aqui na Byside A um espaço Um mini shoppenzinho Bem legal no centro de Miami Na verdade Não é uma manhã Cidade É Passado Aqui é de onde Saem alguns passeios Que você faz noturno Com os iates Os barcos As lanchas E são diversos passeios Que você pode estar contratando E também tem vários restaurantes Que você pode estar almoçando Jantando O barzinho noturno É bem gostoso É um clima bem gostoso Agradável A primeira vez que eu fui pra Miami Foi em 2012 E a gente passou o ano novo Nesse lugar Gente, esse quiosque Vem de um sorvete de coco Maravilhoso Super natural É sensacional Vale a pena conferir Maravilhoso 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 Gente, aqui a gente estava na fila para entrar no jogo da NBA e é bem organizado. Quem usa mochila, eles guardam as mochilas, tá? Então é bem legal. Vamos, 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 vamos! E aqui a gente termina o nosso vlog do segundo dia, que foi muito gostoso, teve os contratempos, mas valeu muito a pena. Gente, quem curtir, por favor, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, seu comentário, tá? E logo mais vai ter outros episódios da viagem. Beijão!